Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem em mais um vídeo para o canal e vamos acompanhar o segundo dia do Mundial de Times. Magnus Carlsen, vocês viram ontem, jogando no time junto com Nepo, Pragnananda, Haupan e hoje eles enfrentaram o time do Ding Lirin. E a partida do dia, Magnus Carlsen de brancas contra o atual campeão do mundo, o X... Vamos... Antes de mais nada, não esquece de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal, Vê se seu sininho está ativado para sempre receber as últimas novidades do xadrez e bora lá para a partida, porque Magnus foi de peão rei dessa vez e E5. Ding Lirin joga E5 sempre. Jogou peão rei com o chinês, você sabe que vai receber peão rei. Cavalo F3, cavalo C6 defendendo e agora o Magnus opta pela abertura mais tradicional de todos os tempos no xadrez, abertura espanhola ou Rui Lopes, o bispo ataca o cavalo. A6 atacando o bispo, bispo A4 e agora cavalo F6 tocando no peão. Roque e bispo E7. D3 defendendo, o Magnus opta por jogar a Rui Lopes, a lá Diogo Piano, a italiana, que é mais calma, o peãozinho D3. E B5 atacando o bispo, bispo em B3 e D6 manda o chinês bem sólido. A4 ameaçou ganhar o peão por conta ali da torre no ar. Defendeu aqui a torre com a dama e assim defendeu o peão. Magnus pressionou novamente o peão e o chinês não quer mexer nesse peão. Joga cavalo A5 atacando o bispo. Magnus volta o bispo e agora sim ele manda D4 expulsando o cavalo para E2 e C5. Essa é uma posição que ambos estão muito acostumados. O Magnus também joga de pretas. Joga cavalo D2 aqui o norueguês. Roque e F4 parte para cima aqui com os peões. Torre na B8 e cavalo C4 propondo trocas de cavalo. Claro, esse cavalo incomodava muito aqui. Podia vir qualquer dia um B3. Então o Magnus trata de trocar esse poderoso cavalo. Atacou o peão A5. Como estamos aqui? Vantagem leve, mas confortável para o branco graças a esse bispo que tem a avenida toda solta. Peão toma peão, peão toma peão e agora cavalo G3 vai buscar a casa de F5. Cavalo E8 e dama H5 atacando o peão de E5. Cavalo D6 tocando no bispo e bispo D5 defendendo. O chinês trava a coluna aqui porque o Magnus estava batendo no ponto de F7. E agora B3 impedindo C4. G6 expulsando a dama. Dama F3 e agora bispo G7. Magnus tem a iniciativa e finalmente tira o bispo aqui para o jogo atacando o peão de C5. Torre C8 defendendo e dama F2. Continuando o ataque nesse ponto. O chinês defende com a dama em C7 e bispo na G5. Querendo buscar bispo E7 para tirar a torre da defesa do ponto de F7. Bispo E6 tem que fazer esse lance e agora o Magnus trata de tomar dobrando o peão das pretas. Porém as pretas aqui, o Ding Liren conseguiu uma boa resistência. Dama D7, torre toma, torre toma, torre F8, toma, toma e caímos aí nesse finalito. Como que o Magnus vai ganhar, hein? Como que o Magnus vai ganhar? Em tese, isso aqui é grande vantagem para o Magnus porque os peões estão em casa preta, que é a casa que o bispo branco pode atacar. Já o bispo do Ding Liren totalmente amarrado e preso. Então, grande vantagem para o Magnus, resta saber se é possível vencer isso aqui. Bispo E3, cavalo F7, dama F2. Magnus tratou de apontar as peças, mantendo a preta na passiva. Cavalo D8, cavalo vai manobrar, ele quer buscar a casa C4, essa que é a ideia do Magnus. Dama E7, cavalo D2, cavalo C6, cavalo C4. Buscou a casa, só que o Ding já estava preparado, né, pessoal? O Ding transferiu, enquanto isso, o cavalo para C6 para defender os dois pontos também. H5, H4, manda o Magnus para conseguir a casa G5. Rei G7, G3, vai melhorar a posição do rei. Rei G8, Rei G2, ela melhorou a posição do rei. Rei G7 e agora sim. Magnus decide ir para cima, será que é o plano correto? Joga G4, tem que tomar. E agora a dama G3, esse peão vai cair de qualquer maneira. Dama F6, bispo G5 expulsando a dama, dama F7 e agora ele toma em E5, pessoal. Aqui que está o detalhe que o Magnus viu. Essa dama acabou saindo para a casa errada. Dingleine deveria ter mantido o peão de E5, mesmo sendo dobrado. Agora que ele toma, toma, dama toma, rei H7 e dama F6. Buscando aquele final que eu comentei com vocês, que é o de bispo. Bispo bom contra bispo mal, né? Esse é o bispo bom, porque os peões estão em casa branca, fixados, e esse é o bispo mal. O Dingleine aqui não aceita, é claro. Esse final básico, ele sabe disso. De core salteado e puxa a dama para E8. Rei G3, vem o Magnus, bispo G7, ataca a dama. Dama em E7 buscando o finalito. Dama B8, cheque. Bispo F4 e E5. Lembrando que o Magnus aqui tem apenas 3 minutos no relógio. Ataca o bispo. Bispo vem para G5. E agora dama B6. Magnus pensou um tanto aqui para achar um plano vencedor. O chinês conseguindo colocar outra posição de resistência. Fortalece a terceira fila. Defende o peão de C5. 1 minuto e 46 segundos para Magnus Carlsen. 21 segundos para o chinês. Bispo E3, aqui na cravadinha. E agora dama C6. Cai o peão aqui do Magnus. Dama toma C5. Dama F6. Peão do Magnus não, né pessoal? Peão do Ding. Mas o Ding, ele tinha uma ideia interessante. Ele sacrifica esse peão para jogar dama F6. E a dama invadiu o campo do Magnus. Magnus tem que tomar o peão para não levar esse cheque. E agora dama F1. Tudo ou nada para o chinês. Vai tentar o cheque perpétuo. Joga Rei G3. Esse lance é doloroso, hein? Porque ele segura essa casa de cheque. Essa casa de cheque. Essa casa de cheque. E vem com o Bispo F6. Vai tentar alguma coisa em H4. Lembrando que cheque aqui não daria nada porque Bispo F2 defende, né pessoal? Então Bispo F2 do mesmo jeito. Magnus já se adiantou. Dama H1. Ameaçou a casa H4. Partida que não para. Dama C7 atacando o Rei. Rei G8. Cheque. Rei G7. Cheque em D7. Rei G8. E dama H3. Magnus trata de defender aqui na coluna H. Dama C1 atacou o ponto C2. Dama G4. Dama toma peão chinês muito resiliente. Consegue recuperar o peãozinho dele. E ó, 57 segundos para o chinês. 1 minuto e 2 para o Magnus. Dama toma G6. Ataca aqui com cheque. Bispo G7. E H5, pessoal. Os peões aqui ele pode tomar. Mas a ameaça sinistra é H6. O chinês toma com cheque. Rei G2. E agora, dama D2 para defender o peãozinho ali. O Magnus joga mesmo assim. Essa posição é muito bonita. O Magnus aqui calculou. Ele tinha 21 segundos. É. Foi instantâneo, pessoal. Foi instantâneo. Foi ao toque. Ele joga esse H6. Você jogaria esse H6 aqui? Daria esse peão para a dama? Qual que é a ideia do Magnus? Quando toma, troca as damas. Aquilo que ele queria. Porque depois que troca as damas, Bispo B6. E aí que está o problema do Bispo mau e o Bispo bom. Olha lá. Cai igual um dominó os peõezinhos. Rei F7. Vem com o Rei F3 com muita paciência. Rei E6. Bispo toma A5. E abandona. Vitória para o número 1 do mundo. Mostrando porque que é ainda o número 1 do mundo, né? Ganhou com certa tranquilidade. Que sentido. Não deu nenhuma chance para o Jing. Em nenhum momento da partida. Mas, por outro lado, méritos para o Ding Linen que realmente colocou muita resistência. Mostrou combatividade até o final, né? Normalmente a galera não aguenta tanta pressão. A partida acabaria bem antes. Achei um bom sinal para refletir no match que ele vai ter contra o Gukesha. Teremos um jogador combativo, né? Vocês viram o quanto que o Ding Linen aguentou aqui. Suportou uma posição para baixo. Vamos ver a classificação? Com isso, pessoal, com isso, o que acontece? Agora se segura porque o time do Magnus sofreu mais uma derrota. Mas não foi essa, hein? Essa aí, o time do Magnus conseguiu realmente vencer o time do Ding Linen. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah! E eu falando bobagem aqui. Venceu ou não? Empatou. É que eu estava na cabeça com as outras partidas de empate. Mas o último tabuleiro acabou perdendo lá o patrocinador do time. Com isso, pessoal, ficou 3x3 o match do time do Ding contra o Magnus. Empatou. E o time do Magnus sofreu a derrota contra o time do Danil Dubov, que também é fortíssimo. Olha o time. Aliás, esse é o time que está liderando, hein? O time que está liderando é Danil Dubov, Magsodlo, Artemiev, Andrei Kim, Katerina Lanho e um jogador que eu não conheço ali na última. Difícil até falar o nome. Darwish. Mas esse é o time, então. Porque o último tabuleiro, pessoal, é amador, tá? O último tabuleiro, se não me engano, tem que ter menos de 2 mil de rente, alguma coisa assim. Feed, tá? Então, por isso que vocês estão vendo os últimos tabuleiros. Todos os times não têm mestres, né? Jogadores ali por volta de 2 mil. E esse time está liderando, porque o time do Rapport acabou escorregando na última rodada e caiu para a terceira colocação. O time do Rapport perdeu para o time do Eri Geise. Então, ficou uma doideira aqui só. Vamos ver, então, como ficou aqui a classificação. Em primeiro lugar, o time do Dubov, com 7 pontos. Em segundo lugar, o time chinês, aqui que empatou com o Magnus, com 6,5. Em terceiro lugar, o time do Rapport. Em quarto lugar, aqui, o time do Eri Geise. E em quinto lugar, o time do Magnus. Tá muito forte esse torneio mesmo. Aliás, tem um time com o nome do Hans Niemann. Deixa eu ver aqui. É o Hans Niemann. Hans Niemann montou um time, pessoal. Décimo segundo lugar, tá lá o Hans Niemann no primeiro tabuleiro. E, bom, é isso, pessoal. Eu acabei de achar aqui, sem querer, o time do Hans Niemann, décimo segundo. Campeonato Mundial de Time, né? Você poderia estar lá montando o seu time? Quem sabe, né? Bom, mas tá aqui. É isso, pessoal. Vamos ver agora o dia de amanhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.